Música Quem tem animais hoje, eles já pensam nessa parte mais consciente, né? Da consciência mesmo de ter menos resíduo. Quando eu era pequena, eu já era do tipo que resgatava gatinho e levava pra casa. E sempre levava bronca, meu pai mandava devolver pra rua. O bichinho, ele, acho que ele não foi feito pra ser um comércio, né? Ele foi um ser livre, né? E o humano que tá fazendo isso, né? Música Música Será que aquela frase que diz O cão é o melhor amigo do homem, é verdadeira mesmo? Bom, pelo menos para a Patrícia, moradora do Distrito Federal, não há afirmação mais certa que essa. Há dois anos e quatro meses, a Vicky, essa cachorrinha da raça Pug, pra lá de espoleta, virou uma companheira inseparável. Música A Vicky representa tudo, praticamente, pra mim. Tudo, ela tem sido a minha força. Música Essa paixão por animais não é de agora. Ela conta que antes da Vicky aparecer na vida dela, a família tinha outro cachorro. A relação era bem parecida, muito carinho e cumplicidade. Mas um episódio triste mudou a história. O animal foi vítima de atropelamento. Ele pegou e saiu. Aí veio um rapaz num carro, um senhor, pra não atropelar uma criança, que ele olhou pro lado, pra não atropelar uma criancinha que tava na calçada, ele jogou o carro pro lado do meu cachorro. Eu só escutei o barulhinho na hora. Então foi muito tenso, muito triste. Música Quando ele me entregou, ele me deu já ela, daí a gente já comprou a caminha dela já de oncinha, as vasilhinhas rosas, o primeiro brinquedinho dela, tudo que ela podia já se sentir em casa. Aí nos primeiros dias a gente ainda não colocou na cama, pela questão dela não ter o lugar certo ainda de fazer necessidade, pra não sujar. Aí a gente foi puxando esse lado de pôr na cama devagar, até ela aprender a fazer as necessidades dela. Vicky é a alegria da casa, o xodó da família. E se eu contar pra você os presentes que ela já ganhou, e as homenagens que já foram feitas, você não vai acreditar. Mas é verdade, viu? Se liga aí. Música Que tal uma viagem pelo litoral pra dar aquela relaxada? A Vicky vai junto com a bagagem. Mas isso é só o começo. A cachorrinha ganhou uma festa pra comemorar o primeiro ano de vida, com direito a convite personalizado e tudo, tudo mesmo. Vieram convidados caninos e teve até bolo, de ração, claro. Tá bom pra você? A gente fez as lembrancinhas de cachorro, fizemos lembrancinhas dos humanos, teve bolo pra cachorro, teve comida pra um ano. O que ela merece. Foi um amor, um primeiro amor que eu tive com ela. Por mais que eu tinha com o meu outro cachorro, esse amor recíproco de a gente saber que quando ela quer carinho, ela vem, ela bate a patinha e pede. Se eu vou e peço carinho pra ela, ela vem, ela fica no colo. Ela gosta. Então assim, e ela é a alegria da casa. É, Patrícia, isso a gente já percebeu. Até no dia das crianças, a Vicky é lembrada. A gente comprou a fitinha de pôr no cabelo dela e uma caixinha com três patinhas, daqueles de tomar banho. Porque ela tinha, na hora de tomar banho, a gente tinha tipo uma banheirazinha que a gente colocava ela lá dentro pra tomar. Por causa do calor, a gente deixava ela lá dentro e ela gostava. Mas essa relação da Patrícia com a cachorrinha divide opiniões entre os amigos. Tem pessoas que apoiam, tem pessoas que acham normal esse amor que eu tenho por ela. Já tem pessoas que me criticam, falam que é demais. Patrícia e Vicky são exemplo de uma realidade que o Brasil vive hoje. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que no país existem mais cachorros de estimação que crianças. São 52 milhões de animais contra 45 milhões de meninos e meninas até 14 anos. Os dados são surpreendentes. A pesquisa aponta ainda que cerca de 45% dos lares brasileiros têm cães. 80 mil casas em 1.600 municípios foram visitadas em 2013 para o levantamento. Já a população de gatos é estimada em 22 milhões. Em qualquer canto do país, cenas como estas são comuns de se ver e justificam o número de pets ultrapassar o de crianças. Não há problema algum em ter um animal em casa, mas é preciso ter responsabilidades e compromisso com a natureza. Imagina só um cachorro preso o dia inteiro em um apartamento. Não pode fazer bem, né? É por isso que os parques e praças são uma excelente opção de atividade para os animais. Agora, a grande questão é que um simples passeio pode causar impactos ao meio ambiente e oferecer risco à saúde da população. E a responsabilidade é dos donos dos animais. Uma praça como essa, por exemplo, não pode se tornar banheiro para cachorros, mas infelizmente, muitas vezes, é isso que acontece. Nesta praça, em Águas Claras, no Distrito Federal, flagramos o descaso de alguns donos nas áreas verdes. Fezes deixadas pelos animais não são recolhidas pelos donos. E isso causa um mal-estar danado em quem passa por aqui. É muito desagradável chegar aqui e pisar num cocô de cachorro. Agora, nem todo mundo tem o mesmo pensamento, né? É. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas não pegam. Complicado, né? E aí, o cenário vira o quê? Uma sujeira total. A praça fica com um cheiro ruim. Não dá nem para aproveitar. O pessoal praticamente só desce com os cachorros e sobe. Não tem nem como ficar, né? Alexia passeia quatro vezes por dia com a Índia. A cadela é sobrevivente do furacão Katrina, que em 2005 deixou mais de 100 mil pessoas desabrigadas nos Estados Unidos. Na época, a Índia morava com a família no exterior. Cerca de 1.800 pessoas morreram. A cachorrinha carrega com a dona uma história marcante. Alexia garante que faz a parte dela. Quando passeia com a Índia, não deixa nada para trás. É muito nojento quando a pessoa não recolhe. Ainda mais que a gente acaba pisando. A gente vem aqui quatro vezes por dia. Então... Você imaginou se não recolhesse, né? Não, é um nojo. E acontece, tem muita gente aqui que não recolhe. Estamos falando de um problema que pode afetar a saúde dos bichos, das crianças e adultos. É questão de educação, de consciência e de cidadania. Até porque, vamos concordar, não custa nada manter a limpeza do local. Uma das medidas para evitar essa demora na decomposição do saco e a contaminação pelas fezes, seria o proprietário levar um saquinho de papel para coletar as fezes e depois jogar as fezes, descartar as fezes no vaso sanitário. Que também não adianta jogar no lixo, que vai contaminar o lençol freático. A legislação brasileira confirma o que falamos até agora. A responsabilidade pelos bichos, em todos os aspectos, incluindo o comem ambiente, é dos donos. Na verdade, na Constituição Federal, ela fala a respeito do equilíbrio, né? Que tem do homem. E aí, ele fala que é um direito difuso, é um direito inerente ao homem. Ele tem total responsabilização a partir do momento que ele adota o animal. A advogada explica que não existem leis que enquadrem os donos de pets pela falta de responsabilidade durante um passeio. As leis só tratam dos direitos dos animais e de crimes contra eles, como maus tratos. Não existe, sim, de fato, uma regulamentação. Pode ser que exista nos condomínios, né? Alguma regulamentação do condomínio mesmo, né? Esses condomínios fechados. Mas lei federal não regulamenta ainda essa questão. Acho que pode avançar, sim. Inclusive, tem o projeto de lei, né? Na Câmara dos Deputados de Tramitação, a respeito de vários aspectos, né? Relacionado ao dono, a responsabilização do dono com o seu animal, né? Pet Shopping e sustentabilidade podem ser uma boa combinação. Assim como em outros segmentos, a preocupação com o meio ambiente é uma tendência nesse tipo de mercado. Nós estamos agora no maior Pet Shopping de Brasília. E nas prateleiras, a gente encontra dezenas de produtos para cachorros, gatos e roedores. Muitos são sustentáveis. Noeli Sato, médica veterinária, recebe nossa equipe. Ela conta que a cada 100 produtos vendidos na loja, apenas 3, considerados ecologicamente corretos, vão para o carrinho dos clientes. 3% de procura para esse tipo de produto é um número baixo, né? Sim, mas quem tem animais hoje, eles já pensam nessa parte mais consciente, né? Da consciência mesmo de ter menos resíduo. Porque para diminuir mesmo o consumo e os resíduos. Já existe uma tendência ao biodegradável, até porque como o descarte dele é um descarte mais simples, ele gera menos lixo, então já existe essa procura também. Uma voltinha pela loja e logo encontramos fralda para cachorro sustentável. Já ouviu falar nisso? Hoje em dia, pelo convívio maior que a gente tem animais em apartamento, a gente precisa dessa questão da fraldinha por causa da questão de higiene, né? Às vezes é um animal idoso, já tem alguns problemas que precisa utilizar a fralda porque já tem problemas de incontinência, por exemplo. Ou uma femezinha que está no cio por questões de higiene. A gente já tem esse produto que é como se fosse uma calcinha plástica que faz essa contenção e essa higienização. Ela é de troca diária. Biodegradável, né? Biodegradável. Ela tem uma absorção maior justamente para ter um rendimento maior e ter menos gastos, né? Menos trocas de fralda. E além do produto em si, eles serem flocos, o gel serem flocos, então a degradação dele é mais rápida também. Os tapetes higiênicos usam a mesma tecnologia. São biodegradáveis. A decomposição na natureza leva em média 18 meses. Seguindo a mesma linha de produtos sustentáveis, encontramos também os granulados biodegradáveis, petiscos naturais e shampoo para cães. Aqui, até os educadores são ecológicos. Eu queria que você explicasse para a gente agora o que são os educadores e por que são considerados ecológicos. Para que serve um educador? Hoje, pela interação que a gente tem dos animais, o convívio intenso que os animais têm na família, né? Por serem membros da família, eles precisam de limites, né? Então, é para a gente poder explicar para a pessoa o que o animal pode, o que o animal pode, o que o animal não pode e para ele entender. Então, o que seria um educador? Seria um repelente. E esse repelente, ele na maioria das vezes tem que ser com ferormônios, tanto com cheiros. Então, a maioria dos produtos são fitoterápicos. Então, eles não são tóxicos, tanto para as pessoas quanto para o ambiente e para os animais. É uma tendência de mercado, hoje a gente já tem uma procura muito grande. Tudo que não seja tóxico, tudo que seja biodegradável, porque agride, além de agride menos o meio ambiente, também tem uma melhor resposta nos animais. Os animais aceitam de forma melhor. Vimos até agora que o dono de cada animal deve ter a preocupação com os impactos causados pelos bichos ao meio ambiente desde o nascimento. E esse cuidado cabe em todos os momentos, até no mais triste, na hora da despedida. Estamos no único crematório de animais domésticos autorizado a funcionar do Distrito Federal. Por dia, de três a cinco bichos com até 100 quilos são cremados. Para quem trabalha aqui, a rotina não é a tarefa fácil, mas necessária. Cada animalzinho, cada família tem uma história. Então, apesar de a gente trabalhar com isso, a gente acaba recebendo as dores também dos proprietários que vêm aqui. E a gente tenta aliviar essa dor, dando um destino digno e a sensação para o proprietário de que ele deu um destino digno para o animalzinho dele, que passou tanto tempo dando alegria. Mas, assim, não é fácil. Às vezes, recebemos casais aqui que não podem ter filhos, então adotam o bichinho como filho, perdem, ficam arrasados. Então, a gente tenta dar essa sensação de destino digno para eles, que acho que é o mais importante nessa hora. O crematório está localizado em uma chácara, na zona rural de Sobradinho, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. 95% dos bichos que chegam são cachorros e gatos. Não é novidade para ninguém que esse é um momento doloroso para os donos dos animais. A capela é o lugar onde a família se despede do bicho em uma última homenagem. O proprietário pode vir aqui no crematório, ele pode presenciar a cremação, ele acompanha todos os procedimentos, desde a busca do corpinho na clínica ou na residência, ele pode acompanhar o carro, ele vem aqui presenciar, ele pode fazer a despedida na capela. A gente tem aqui a capela ecumênica, então ele pode fazer o culto que ele quiser. E ele acompanha o início da cremação, para ele certificar de que o animalzinho dele está sendo cremado de forma individual. Ele pode aguardar até o fim da cremação e já sair daqui do crematório com as cinzas em mãos. O forno é composto de duas câmaras. A primeira crema o corpo do animal em uma temperatura que chega a 1.700 graus Celsius. Os gases e partículas liberados passam para a segunda câmara, a 800 graus Celsius. A foligem que sobra vai para um lavador de gases, ou seja, a emissão de poluentes é mínima. A gente utiliza água de poço artesiano, da total confiança que a gente tem, a gente realiza estudos ambientais periodicamente. Então a gente utiliza água de poço, a gente utiliza espaço para plantação, para horta, a gente tem reserva florestal, então o impacto é praticamente zero. O tempo de cremação dos animais varia conforme o peso e pode chegar a duas horas e meia. É preciso agendar com antecedência, há sempre uma fila de animais. O preço também varia, vai de 500 a quase 2 mil reais. As cinzas são colocadas em uma caixa e entregues ao cliente. As cinzas viram lembrança, né? Exatamente, as cinzas, o proprietário pode fazer o que ele quiser com as cinzas, né? A temperatura que o forno atinge é bastante alta, então elas são totalmente limpas. Então ele pode guardar dentro de casa, ele pode espalhar num jardim, pode espalhar num local onde o animalzinho gostava de brincar, de correr. Cremar o bicho, de estimação, é a melhor saída para se evitar a contaminação do ambiente. A veterinária Bárbara Lopes explica. Existem cemitérios de cães e crematórios de animais também. Só procurar na sua cidade porque existem esses locais, foram feitos estudos do solo, lá podem ser enterrados esses animaizinhos. O momento triste de se despedir do animal também chegou para o Rafael, que sentiu na pele a dor dos clientes. Ele conta que perdeu dois cachorros. Como foi para você cremar dois cachorros da família? Olha, se já é difícil cremar esses animaizinhos de outras pessoas, imagine o seu, né? É muito complicado, né? Então, assim, eu fiz, mas fiz, dizendo assim, na marra, né? Porque, assim, até a gente lembrando, assim, agora passa um tempinho, mas é muito complicado, né? Você não quer se desfazer do corpinho dele ali naquele momento, mas, infelizmente, não tem como você ter que fazer. Então, é complicado, é muito complicado mesmo. A vida de cachorro doméstico só existe porque o homem aceitou tirar o bicho da vida selvagem e levar para casa. O homem é o responsável direto pela saúde dos cães que habitam as cidades e vilarejos do planeta. Isso há milhares de anos. Dizem até que o melhor amigo do homem é o cachorro. Mas será que a recíproca é verdadeira? O cachorro pode ter o homem como seu melhor amigo? O abandono de cães em ruas públicas responde parte dessa pergunta. Mas se tem gente que abandona cachorros e gatos nas ruas, tem um lado generoso de quem acolhe esses bichos em estado de necessidade. Acolher é pouco. O que acontece em um abrigo é muito mais que a relação de homem e bicho. É a celebração de uma grande família. Lá no fundo dessa imagem, você pode notar que foi construído um santuário. Não tem santo ali, mas ali funciona como santuário. Os cachorros entendem que aquele espaço ali, por algum motivo, é um espaço especial. O que eles fazem? Muitos deles, e são 30 ao todo aqui, passam a noite ali, quietinhos, bem acomodados. Cada cachorro que vive aqui foi rebatizado. E a dona da propriedade sabe o nome de cada um deles. É Beethoven, Tina, Bento, Rodolfo. São vários nomes. Além dos cachorros, ainda tem 25 gatos. Claro, boa parte deles está para adoção. Mas nem todos. O coração da dona parece que não permite mais a adoção. Ela conhece todos pelo nome de batismo na nova vida. Mas quantos estão para adoção? Note que Sandra respira fundo antes de responder. Para adoção, agora, tem quatro. Vamos fazer as contas. Ela tem 30. Coloca quatro para adoção. Sobram 26. E esses vão para algum lugar? Ou ficam onde estão? Os outros já estão aqui, já tem muito tempo. Aí eu acho que eles vão ficar. A vida de Sandra é dividida entre a rotina de uma dentista da rede pública e o atendimento aos bichos carentes, abandonados nas ruas do Distrito Federal. Ela apresenta alguns da turma para a nossa equipe. Ali, dá para ver o nidinho, a flora, o bento, o tel, o tor, a rope, o drogba, a chocolate ali atrás. Por aqui tem a tina, a pituca, a trufa, a pantera. É não, esse aqui é o negresco. Para os cães, a Sandra pertence a eles. A Matilha cerca a dentista numa demonstração de carinho e gratidão pelos serviços prestados. É como se eles soubessem que todos renasceram para uma segunda vida, uma segunda chance, nesse quintal de uma casa quase comum. Sandra se lembra do primeiro atendimento feito como anjo da guarda. Quando eu era pequena, eu já era do tipo que resgatava gatinho e levava para casa. E sempre levava bronca, meu pai mandava devolver para a rua. Então isso vem desde pequena mesmo. Eu tenho um diário para provar. Eu tinha 10 anos, 9 anos, peguei um gatinho. Tem lá o dia que eu peguei, o paninho que eu coloquei. 16 anos depois desse gatinho, Sandra já estava recolhendo ninhadas pelas ruas da cidade. Recolhia e abrigava a bicharada em casa. O bicho acolhido pela dentista enfrenta os testes de laboratório. Passam por exames médicos e ficam em quarentena para evitar contaminação com o restante dos acolhidos. Mais de 300 cachorros já foram atendidos e adotados por outras pessoas. A adoção ganhou mais força ainda quando a associação Pet Adote foi criada pela empresária Alda Oliveira. Tem um projeto, um trabalho de proteção animal há 10 anos, onde eu consegui fundar uma associação sem fins lucrativos a ajudar animais vira-latas. Nosso foco são animais que são resgatados de abandono ou de maus tratos. A entidade trata os animais acolhidos e envia para parceiros, como a Sandra. Os pedidos de adoção podem ser feitos pelo portal Associação Pet Adote, hashtag Não Maltrate os Animais. Temos as fotos, temos as fotos dos animais que são tratados lá na associação também. Temos a divulgação de pessoas que resgatam, que buscam ajuda, tanto financeira quanto de material, de produtos de limpeza, de ração. A gente divulga todo esse trabalho para ajudar as protetoras independentes. Apesar do trabalho de proteção estar crescendo, a luta parece que não tem fim. Só no Distrito Federal, mais de 30 animais são jogados nas ruas diariamente, a maioria gatos. A boa notícia é que tem muita gente procurando animais abandonados para adoção. Sandra levou nossa equipe para visitar uma cadelinha que havia sido adotada há apenas 15 dias. A casa já tinha três cachorros, mas o André sofreu com a morte de um deles e foi buscar uma solução no abrigo da Sandra e acabou adotando a Alice. Além dos cães, a casa tem mais três gatos e 30 galinhas, todos adotados. Mas qual seria a diferença emocional entre comprar e adotar um animal de estimação? Eu sou totalmente contra a compra. O bichinho, acho que ele não foi feito para ser um comércio. Ele é um ser livre e o humano que está fazendo isso, fazendo deles um comércio. Eu sou totalmente contra essa questão de compra e venda. Não é comigo. Dinheiro por cachorro? Isso é ofensa nos ouvidos de Sandra. Mensalmente, a dentista gasta 280 quilos de ração para manter os 30 cachorros do abrigo. Os gatos consomem cerca de 50 quilos de comida por mês. Vamos às contas. Um gato come, o cachorro repete, um remedinho aqui, outro ali. Somando tudo, Sandra gasta cerca de 3 mil reais mensais para manter a bicharada em forma. É trabalho dia e noite. Mas o amor é maior. Quer ver? Vamos tirar a prova. E se alguém aparecesse e oferecesse a Sandra uma renda de 20 mil reais para que ela mudasse de vida? E abrir mão deles? Não. Não. Não, não. De jeito nenhum. Nem. Pega forte no coração. Não, não tem jeito. Não, nem pensaria. Nem. Nem passaria pela cabeça essa opção. Tem gente que até pensa, você vende cachorro, né? Você tem criação e vende. Eu falei, eu não ganho com eles. Eu gasto com eles. E se tem o dinheiro que eu sei que é bem gasto e que eu não me arrependo de um real, é o dinheiro que eu gasto com eles. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.